Música Lá no Instagram uma pessoa me perguntou E tem que colocar cebola e alho em tudo? Da minha parte eu vou dizer que tem Porque como eu já disse a vocês aqui no canal Tempero básico para o mundo inteiro A base do tempero é Cebola e alho Salsinha e cebolinha Que é o cheiro verde que o mundo todo consome E não rejeita Como o coelho por exemplo que é de algumas culturas Como o México, como na Índia E aqui no Brasil principalmente no Nordeste Mais cebolinha e salsinha Pimenta e sal Sempre azeite ou óleo Algum tipo de gordura que pode ser inclusive Banho de polvo, banho de boi Aí vai depender da cultura Mas assim, tendo esses 6 temperos Você cozinha no mundo inteiro Mas tem pessoas, a gente não pode fazer de conta que isso não existe Que não consome alho, não consome cebola, não consome nenhum dos dois Quando consome é um ou outro Então hoje eu vou fazer o arroz, a água e sal Coloquei aqui a mais só a folha de louro Que isso é opcional Que eu aconselho Quem não tiver problema com louro que coloque Porque dá um aroma muito bom e passa um saborzinho da água Neutraliza o sabor do óleo Que é o que eu vou usar Apesar de usar o óleo de canola que é neutro Mas você pode estar usando aí na sua casa a óleo de soja Que é o mais consumido Mas eu vou usar aqui pra fazer esse arroz Bem básico mesmo Óleo Arroz agulhinha E sal Basicamente é isso que a gente vai fazer hoje Um arroz branco Neutro E você também pode optar no arroz de alho assado Que eu fiz aqui no canal Eu mostrei que não precisa de usar gordura Se você quiser fazer Mas eu vou colocar aqui pra ele ficar mais soltinho Porque aí eu corre E aqui eu tenho a xícara medidora de 250 ml Não vou nem usar ela Vou usar uma xícara normal A xícara que você tiver em casa Porque o importante aqui Vai ser que você tenha a medida certa De arroz e de água Que eu vou esquentar dessa vez Quem me acompanha sabe que eu uso água Em temperatura ambiente Mas dessa vez eu vou colocar Da forma bem certinha Pra quem não sabe cozinhar Pra quem tá iniciando na cozinha não errar Então aqui já tem água perdendo Vou usar essa xícara Já vou preparar aqui o arroz Arroz da agulha normal Não vou lavar Não precisa Uma xícara de arroz Vou colocar essa chaleira Aqui nessa outra boca Pra não atrapalhar a visão Vou colocar essa panela aqui Pra ficar mais perto Aqui eu tenho uma colher de sopa Eu vou usar uma colher de sopa de óleo Só isso Uma colher de sopa de óleo Já posso colocar o arroz Pode começar com fogo alto E aqui tá o sal E aqui tá o sal E a gente não coloca o sal adoro E esse arroz Ele ainda tá aqui Meio transparente A gente quer que ele fique leitoso Quanto mais a gente fizer isso Sem deixar queimar Você não esquece o arroz aqui Principalmente essa quantidade aqui Que é pouca Vou fazer bem básico Não vou usar técnica nenhuma Aquela que eu dou do pinguinho no final Que ajuda a soltar realmente Nos outros vídeos vocês podem ver Como é que eu faço Aqui eu vou fazer o arroz básico Aquele que todo mundo tem que aprender a fazer Não é arroz escorrido Já que você tá fazendo um arroz branco Sem nada Que pelo menos você não jogue fora Aquele que o arroz pode lhe oferecer Então você não escorre o arroz Você não lava o arroz O arroz hoje em dia não precisa Mais estar fazendo isso Ele vem limpo Independente inclusive Da marca que você compre O único detalhe Quando você compra um arroz melhor Ele não vai vir quebrado Que isso também pode fazer Com que ele fique feio Com a parede que passou do ponto A água fervendo já Que já tava um pouco quente Que eu tinha deixado pra adiantar Ferveu a água Já pode desligar O importante é que não caia a temperatura E que você escuta o chiado Na hora que você colocar a água Dá pra montar que ele tá ficando uns branquinhos Então quanto mais arroz leitoso Você estiver vendo aqui Ficando no seu arroz Que tá cru ainda Nessa hora aqui é melhor Olha como tá Bem leitoso já o arroz Você a olho Você vai vendo Isso aqui é porque Ele tá selando o arroz Como se estivesse selando uma carne Só que como o arroz é pequeno A gente vai mexendo Então aqui pra não passar E não correr o risco de queimar Eu vou colocar aqui Água fervente Vou colocar duas xícaras Essa minha medida aqui é 250 ml Uma Olha o barulho de chiado Que é importante Afasta um pouco a mão Quando colocar Coloca aos poucos Porque sobe esse chiado aqui Ó Uma xícara Duas xícaras de água Aí isso aqui é opcional Se você quiser e gostar Uma folha de louro Se não gosta A gente tem uma Não precisa Aqui eu tenho uma xícara de chá Então você vai colocar Ou uma colher de café Que é menor do que a de chá Ou uma colher de chá Rasa De sal Pra essa quantidade aqui No meu caso A minha chama é alta Então eu baixo o fogo E deixo Entre aberto Porque se você fechar A espuma do arroz Vai subir Vai melar tudo Não é isso que você quer E aqui é deixar secar Fogo médio pra baixo E a gente vai esperar chegar Quando tiver perto de secar A gente tampa de vez Por enquanto não Porque senão vai espumar tudo Ó como é que tá Quase quase seco Mas aí já tem um pouquinho de água Dá pra ver aqui Que tá borbulhando Então aqui você já pode Tampar Uma dica que eu vou dar a vocês Arroz a gente cozinha Em panela Larga Porque arroz cresce Certo? Então ele gosta de espaço Então se vocês puderem Cozinhar Mesmo que uma xícara Numa panela um pouco maior É melhor Aqui você já pode tampar Porque aqui não corre mais O risco de subir Outra coisa Se você é do tipo Que tem criança Ou adolescente Que fica circulando Ou até mesmo adulto Procurando ver o que aqui tem A folha de louro Você vai tirar independente De qualquer coisa Então já pode tirar agora Antes de tampar a panela Certo? Agora a gente vai esperar secar Eu já tô escutando daqui Ó o barulhinho Então já secou A folha de louro Como eu falei a vocês Independente de qualquer coisa Colocando ou não Gostando ou não Quem tiver na sua casa A folha de louro você tira Você não bota junto Porque a folha de louro Você não come Principalmente a seca Né? A folha de atalho Aí aqui você vem Com a colher E a faixa Dá pra ver Ou no meio Ou aqui na lateral É só isso Que você faz com o arroz Já posso desligar Porque secou E abafar Põe a panela Deixa aqui Deixa descansar Não fica na ansiedade Esse negócio de arroz Quentinho Vai estar quentinho Qualquer coisa Você pinga um pouco de água Como tem aqui Em outros vídeos Eu mostrando E solta o seu arroz Novamente E esquenta Tá tudo tranquilo Mas por enquanto Você deixa abafado Porque o vapor Que tá criando Que tá gerando Dentro da panela Vai fazer com que O sugrão de cima Termine de cozinhar Certo? Então é isso A gente deixa aqui Fechadinha E depois eu mostro pra vocês Aqui passou Acho que uns 20 minutos Essa é a minha panela Você vê Nossa Ela ainda tá quente O arroz é esfri Você tem que deixar Um tempo de extensão Aqui Só pra mostrar pra vocês Vou deitar aqui Toma E isso Quanto mais Tem que passar Fica mais fácil De você fazer isso Você solta o arroz Eu já teria Tudo de louro E não precisa ter pena Não Principalmente Se for um arroz De boa qualidade Se for um arroz Que já ser bem quebrado Aí não tem muito Como o arroz Pra inteirinho Quem quiser aprender Também a técnica Que ele fica Um pouquinho mais Molinho Mas soltinho 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 Vai lá nos outros vídeos De arroz Tem o arroz Acebolado Foi o primeiro vídeo Do canal E eu mostrei Como é a técnica De molhar um pouquinho Aí esse vaporzinho Que causa na hora Que eu colocar água Deixei um pouquinho Mais molhadinho Vamos dizer assim O arroz é doinho Mas ele fica Soltinho também E no arroz de alho Também fiz isso Tem o arroz Que nós comprimam Nosso arroz Sem dúvida Que soltinho Ele tá Vamos colocar aqui Esse gatinho Isso aqui É o fígado acebolado Que tá aqui no canal Que faz parte Disso aqui Desse conjunto De comidas Simples Pra quem tá começando Agora na cozinha Que tem Poucos ingredientes Que às vezes Não gostam De muita coisa Então como esse arroz Aqui é um arroz De sal Aqui tem um Dito acebolado Bem simples Diferente dos outros Jogos que eu tenho Aqui no canal Como eu falei Quem gosta de fígado Ou quem precisa Como eu Que tem deficiência Com ferro Vale muito a pena Principalmente Pra vocês olharem O fígado Do almoio de limão É o ferido Que eu mais gosto É muito gostoso E vale a pena Vocês tentarem Fazer uma coisa Diferente Sair do tradicional E esse é o tradicional Aquele bem básico Vocês vão adorar fazer Aqui no canal também O arroz Soltíssimo Ó Chuva De arroz Pra vocês não terem O dúvida Do que eu tô falando É um cardápio Barato Básico De dona de casa Além do peijão Que já vem aqui No canal também O sal Para um ponto certo Vocês experimentam A água Na hora que eu colocar O sal Colocou a água Não precisa de mexer Experimenta ali o sal Que é aquele momento Que você vai decidir O sal tem que estar Um pouquinho a menos Do que o sal total Porque depois que cozinhar Vai secar E vai pegar aqui tudo Então O sal normalmente É um pouquinho mesmo A menos Quando você coloca Ó Deixa eu pegar aqui Um grãozinho Só pra mostrar A vocês Aqui ó Esmagando Tá vendo Então tá cozido É o arroz Que todo mundo faz É a medida de todo Que todo mundo usa Uma xícara de arroz Uma xícara de arroz Uma xícara de arroz Certo? Mas aí Deixa o arroz ficar leitoso Coloca água, fevente Uma colherzinha só de óleo Tem muito exagero no óleo Então tem que saber Que é um pouquinho mesmo De óleo que você coloca Não muito não Pode colocar até Uma sobremesa Que vai funcionar igual Pode colocar nada Como o arroz de alho Que eu fiz aqui no canal Que é arroz assado Então Faça isso O importante é o descanso E Alguns detalhes Que você vai se adaptando Na medida que você For cozinhando For praticando Que é esse o segredo Da culinária Não tem Ah o segredo é Colocar óleo Não Não tem segredo nenhum O segredo é Você prestar atenção No que você tá fazendo Deixa descansar o arroz Porque ele precisa de descanso O único arroz Que não precisa De tanto descanso Assim É o arroz parvorizado Porque ele é durinho Mesmo assim É da lavagem dele Certo? Espero que vocês tenham gostado Conheço o vídeo de hoje Aproveitem Aproveitem com o lado de fígado Procurem um feijão Se vocês estão iniciando Na cozinha Tem saladas aqui também Ótimas Práticas Bem fácil de fazer Com legumes baratos Inclusive salada de chuchu Tem duas saladas de chuchu aqui Saladas diferenciadas Com aquilo que você pode comprar Com aquilo que você tem em casa Então tá aqui Um arroz branco de água e sal E um vídeo de fígado da celular Que vocês já tem aqui no canal Tá? Não esqueçam de ativar as notificações Ativem todas Que isso é muito importante Pro YouTube De divulgar os vídeos Obrigada Até o próximo vídeo Ótimo Aqui o arroz Branquinho Como eu prometi a vocês Só água e sal E soltinho 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 Deixa eu mostrar Ó Arroz agulhinha Gente Simples Soltinho 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 Só água e sal Sem cebola Sem alho Do jeito que vocês me pediram E aqui o bife de figa docebolado Também bem simples Pra todo mundo fazer Ó a cebola Como tá linda Então já tá adocicada Isso aqui é a cor Que lá no vídeo Vocês vão ver Como é que eu cheguei A essa cor aqui Não é queimado A cebola é colocada por último Vão lá no vídeo Que vocês vão ver Como é que eu fiz essa cebola Então tá aqui Dois pratos simples Que vocês me pediram Tchau Tchau